O que você tá fazendo aqui? Me leva a Lupecast. Você? É, faz um tempo que não apareci, o pessoal pediu bem bolada e... Bem bolada, mas você não tá sentado no lugar da bem bolada. Ah não, mas eu tô aqui só pra fazer, só pra encher. Encher linguiço. É. Falar em encher linguiço, o que que é essa... Ah, a cartinha do... a ficha do UTC. Mas por que que você dá essa ficha, cara? Ah, o pessoal grava aqui, aí eu aproveitei e peguei uma, assim, só pra... Informação de quadrilha, agora já tá... Já virou do... do crime ali e tal. É, já pego umas bem boladas ali e já deixo reservado aqui. Para de enrolar! Para de enrolar! Vai! O povo quer saber, o povo quer rir. O povo quer, entendeu? Se divertir. Bem bolada, vai, vai, vai. Então, hi, mina-san! Gangue-des-ka! A bem bolada da semana é a seguinte. Como o Aquaman prende o cabelo? Uma tiara tridente. Não. Pô, eu não sei, cara. Copinanha. Nossa! Copinanha! 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 Vocês pediram, vocês pediram, bem bolada, tem bem bolada. Legal que não tem nada aqui, ó. Ó o cartão dele, ó. É o maior que minha cola. Aqui, ó. Minha cola tecnológica. Você é uma fraude! A pessoa gosta! Assista o UTC. Os episódios são gravados aqui no Loops Studio. Valeu. Só os que são gravados aqui. Não vê os outros, não, né? Vamos, então, começando. Júnior Panetti. E eles estão de volta. Mais um no B-Cast! O B-Cast combina com 207. Nossa, eu pensei, passou tantas coisas na minha cabeça. Estamos de volta! O B-Cast 207 começando aqui! Você que estava na terra do Bonifácio. Eu estava na terra do Bonifácio, lá na Austrália. Acabei de voltar. Meu fuso horário está complicado ainda. Para mim, ó. Cara. A gente está gravando aqui às 7 da noite, hoje, no horário normal. Mas para mim é 2 da manhã. Eu sou binçoado por Deus. Tem duas coisas que eu não tenho. É jet lag e ressaca. Caraca? Eu não tenho. Eu não sei o que é isso. Qual o segredo? Não sei. Você é a prova de bala também? Deus binçoa. Eu não sei o que é, não. A prova de bala é só o Luke Cage. Gente, vamos lá. Nesta semana, no conteúdo das Rapidinhas, teremos o que, Junior Nenete? Ele está escapando. Espera aí. Vem para cá, você. Vem para cá. Não vou. O pessoal está perguntando. Vem cá, vem cá. Vem cá. Você está indo embora. Vem cá, vem cá. As pessoas perguntam de você e não respondem, seu certo. Você está bem? Eu estou bem. Cadê o maleto? Ele está vestindo a camisa hoje. Ele está aqui, ó. Fiz um vídeo hoje. Ah! Eu fiz dois hoje. Ah! O meu está sendo editado. O meu está quase pronto. Não, mas hoje eu fiz um vídeo bem legal. com um parceiro aí. Não vou dar spoilers. É assim? Feliz parceiro. Não vou dar spoilers aqui. Não, vou dar spoilers do vídeo. E maleta terá. Aí. Teremos. Obrigado, Sérgio Miranda. Um grande abraço. Ele está bem. Siga lá no Twitter. Como vai ser esse desperto quando você... Um abraço! Que eu não sei se está pegando, porque eu estou longe do microfone. Acho que está. O Tejado está aqui hoje. Falaremos das rapidinhas e novidades de realidade virtual com um novo óculos. Finalmente desembarcou no Brasil o YouTube Music Premium. YouTube Premium. E que tal? Uma câmera fotográfica que já vem com Lightroom nela mesma. Bom demais! E se você tem aquele celularzinho pirata, aquele celularzinho que não tem e-mail, raspa o zóio que está bloqueando tudo. Mais 10 estados aí. Todo celular tem e-mail hoje. Não, aqui não tem e-mail. E-mail. Certificação lá com a GMA. Aquele zelopinho amarelo. E-mail. Todo lançamento de iPhone é a mesma coisa. Existe um gate, existe uma reclamação. Parece que a turma parece que quer pegar um gate. Estavam surgindo algumas reclamações nos Estados Unidos de conectividade, de problemas de conectividade. Sim, algumas pessoas falando que os seus iPhones novos não estavam sendo... Não estavam pegando o sinal do operador tão bem quanto o 10 antigo, né? É. Que é de se esperar porque trocou todo o hardware do modem, né? É de se esperar algumas coisas diferentes com algumas... Mas talvez isso seja corrigido com o software, né? É, foi um problema. Agora, o problema é que todo mundo está percebendo. Eu já tinha percebido isso também, mas eu não tinha de final. É claro, o HDR está mais forte no iPhone X. Eu ainda vou fazer um vídeo de primeiras impressões, né? Falando um pouco mais dessa experiência. O HDR é a primeira coisa que você nota nas fotos, inclusive para o rosto. Mas aparentemente as fotos estão... Eu estou saindo mais bonito nas fotos com o iPhone XS. Mas isso não deveria ser uma coisa boa ao invés de um problema? Não, poderia ser uma coisa boa. Porém, estamos problematizando. Mas existe um problema aí na NET, na minha opinião. Eu não tenho nenhum problema com os celulares que colocam o modo embelezamento. Na verdade, eu tenho um problema. Eu odeio esse negócio, sério. Eu tenho uma raiva. Eu lá na Austrália fui tentar... Tentar? Fui tentar testar o OPPO lá. A hora que abriu a câmera, fez o que desastre. Eu falei, puta, que legal. Aí veio um filtro que parecia que eu estava com um batom, assim, todo pálido. Coisas da China, eles são assim. Nada contra as coisas chinesas. Mas os chineses gostam desse tipo de recurso. Lá na China, naquele lado do mundo, é muito popular isso. Aqui no Brasil, nem tanto, né? Oriental. É, o lado oriental. Do planeta, né? Aí o que acontece, né? Aparentemente, o iPhone XS, na Selfies, ele está dando uma suavizada no tom de pele. Está ficando um pouco mais quente. Parece que tem um filtro, sabe? Dá uma maquiagem virtual ali. Leve, leve. Quando você tem ali uma espinha, ou você tem uma imperfeição na pele, ele está deixando isso mais tênue. Ele está deixando isso mais... E aí, o que o pessoal está falando? Peraí, mas esse negócio aí... Não existe um problema inteiro esse modo. O problema é quando ele é aplicado por padrão e você não pode tirar ele. É, exatamente. E segundo a Apple se pronunciou, na verdade, eles estão falando que não era para ser assim. Não era para ser isso, não. Na verdade, a câmera é normal. Não era para ter um built mode aí. Então, esse é o Selfie Gate. As pessoas estão saindo mais bonitas nas fotos e estão reclamando. Olha, peraí, não estou muito assim, não, é. Não, mas eu concordo. Agora, será que eles vão colocar um modo embelezamento no iPhone? Ou vão simplesmente tirar isso e vai voltar a ser as selfies mais cruas? É, estão falando que isso pode ser culpa daquele Neuro Engine lá, que pode estar fazendo isso meio desregulado. É o T800, é o T800. Meio desregulado. Então, talvez um só ou uma atualização de software resolva isso também. Então, é o que a gente espera. É um problema? Não sei se é um problema, mas... Olha lá, velho. Ó, claramente não dá para ver. Eu vou até tirar as fotos aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Tira a foto do Nanete aqui também, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá, o cara está novinho, ó. O Nanete, ele emagrecendo, emagrece novinho. Tá sujo aqui minha roupa? Não tem que ver isso aqui. Agora, você, por algum acaso, de quinta para sexta-feira, foi abrir o seu aplicativo Messenger ou Facebook e estava deslogado? E você teve que logar novamente? De quinta para sexta? É. Essa semana aconteceu isso? Você abriu o aplicativo do Facebook? É que eu não sirvo de base. Porque justamente de quarta para quinta, eu toquei o iPhone. Então, eu tive que logar tudo de novo. Mas no computador, em qualquer lugar que você usa? Sim. Você teve que logar novamente? Ah, no computador, ontem. Ah, então. Pois é. Por que isso? Por quê? Nossa, é verdade. O cara está me dando. Ontem lá, você está... Você de novo, por quê? Isso é real. Essa merda, desculpa. Aconteceu com... Aconteceu com o meu também. Eu acordei três da manhã, né? Porque o fuso do lugar está todo c******. Eu fui entrar lá para ver e tal. Tidiu para logar de novo. Mas eu achei que o Facebook tinha peidado, né? Como se fosse que o aplicativo é terrível. Ah, não? Pobre mim. Mas não. Aparentemente, um hacker teve acesso a 50 milhões de contas. E com probabilidade de ter atingido até 90 milhões. Ou seja, 50 é certeza. A extensividade do problema, a gente não sabe ainda, né? O próprio Zuckerberg sabe. Ele se pronunciou. Então, assim, quando a gente fala isso, e muitos sites estão noticiando isso de forma incorreta, você acha que o hacker entrou lá e pegou o usuário e a senha de um monte de gente e conseguiu entrar na conta. Não é bem isso. E não é bem isso, né? Não é bem isso. Ele usou um recurso lá, que tinha lá no Facebook, lá um ver mais, né? Ver relacionado. Não lembro. Era alguma coisa assim. Aí, ele teve acesso a informações das contas. Então, a notícia real, o fato que aconteceu, é que dados de 50 milhões de usuários podem ter sido expostos, entendeu? Porque eles estão investigando e eles não sabem ainda o que vazou e o que não vazou. Mas, ou seja, pode ser que tenham tido acesso a tudo que está na tua conta no Facebook, sabe? Messenger, fotos que você troca com seus amigos, que é privado. Ai, ai. Históricos de conversa. Aquele nude gostoso. Postos privados. No Messenger. Então, tudo isso pode ter vazado. É por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Gente, vamos ficar espertos. A única coisa que eles sabem que não vazou é a senha. Por isso que eles não estão nem pedindo para você. Eles só resetaram a sessão ali. Então, o Facebook pediu o reset ainda das 50 milhões de pessoas e mais 40 milhões por precaução. Então, como a gente recebeu, a gente pode estar no primeiro grupo ou no segundo grupo. Eu estou no terceiro grupo, porque eu não estou nem aí porque não existe privacidade na internet. Assinei, eu muito entro no Facebook também. É só o Messenger, né? E o top comment da semana passada na internet. Temos um poeta. Nossa, gente. Eu nunca ouvi essa. Está cheio de gente fazendo piadas originais, novas. Estou na net vendo o na net. E o Will. Parabéns pelo prêmio. Valeu. Obrigado. Não, obrigado pelo parabéns pelo prêmio. Gué de azê. Essa piada aí, meu filho. Gué de azê? É o Gué de azedo. O quê? Gué? Gué de azê. Azê. Ah, não sei ler. Vamos começando as rapidinhas desta semana falando sobre a realidade virtual e sobre o device que promete revolucionar, e eu acho que pode revolucionar o mundo da realidade virtual e popularizar para as massas. A gente achou que o device que ia fazer isso era o Oculus Go. Mas o Oculus Go, como eu mostrei aqui no vídeo, é muito simples. E agora, a Oculus apresentou o Oculus Quest, um device que está em desenvolvimento há mais de um ano. E olha aí. Primeiro que ele é sem fio. Ele não usa fios. Você tem o headset e os controles, tudo sem fio. Não tem sensores para você colocar na mesa, é tudo integrado no próprio headset. E nós temos os jogos com a qualidade do Oculus Rift do PC e com dois controles ali para simular as suas mãos. Então, ele deve chegar em 2019 custando 400 dólares. Não precisa de smartphone, não precisa de PC. E entrega gráficos legais, uma jogabilidade bacana. Pô, será que agora vai? E o Facebook, né? Depois de roubar a ideia do Snapchat lá, que é o Facebook Stories, é o Snapchat, né? É uma coisa lá. Colocou primeiro no Instagram e agora tem no Facebook e no Messenger. Pois é. Só no aplicativo Facebook e Messenger, que é o mesmo sistema ali, já somam 300 milhões de usuários diários. Então, quem publica tanto no Messenger quanto no Facebook, está lá 300 milhões de usuários diários. Já são 100 milhões a mais do que o Snapchat. E para você que fica ali postando, fique sabendo, e também assistindo, fique sabendo que em breve você vai ver alguns anúncios ali no meio. Porque o Facebook não brinca em serviço. Então, se você está usando de graça, alguém tem que pagar essa conta. E aqui no Loop Infinito, vocês já sabem que estamos no aguardo dos smartphones dobráveis. Já imaginou? Os smartphones que você dobra, ele fica metade do tamanho, você põe no bolso. Ou você abre ele e ele vira um tablet. Enfim, parece que um deles já está funcionando. Está rolando um evento da Lenovo chamado Tech World Conference 2018 e vazou. Alguém pegou um smartphone dobrável, que é aquele que a gente já viu sendo apresentado há um tempo, que você vira uma pulseira, sabe? Olha aí. Vira uma pulseira e você coloca no braço. E está funcionando. O cara dobra ele, ele continua funcionando e depois volta no normal, velho. Não temos informações se isso é um produto, se é um conceito, mas o futuro, o futuro é maleável. E se você é um cliente do roxinho, do Nubank, ou pretende ser um cliente, tem uma novidade aí. O Nubank anunciou que ele está mudando os seus cartões. Os cartões de crédito Nubank agora vão usar a tecnologia Contactless, que é aquela que você paga por aproximação. É isso mesmo. É o NFC, o Near Field Communication. Você vai poder usar os novos cartões do Nubank, aproximando ali, pagou. E o layout também mudou. Se você olhar aí agora, as informações mais sensíveis do cliente vão ficar na parte de trás do cartão, para evitar a fraude, esse tipo de coisa. A pessoa vê, a pessoa que está vendo você pagar ali, vê os dados. Então vai ficar mais escondido. Na frente só o logotipo lá, Mastercard embaixo ali e o teu nome. É isso. É óbvio, se o teu cartão ainda está para vencer, tem que esperar vencer para trocar. Mas quem está para receber cartão, na próxima semana eles já estão começando a enviar aí. É uma boa notícia. Você já ouviu falar em uma marca chamada Zeiss, que faz lentes, muito famosa por lentes de câmeras fotográficas, também de vídeo. Pois bem, a Zeiss anunciou essa semana uma loucura, um negócio meio louco. É uma câmera chamada ZX1. É uma câmera relativamente compacta, com uma lente fixa 35mm f2.0. Ela tem 512GB de armazenamento interno. Mas o mais curioso é que ela já tem embutida na câmera o Adobe Lightroom. Só perdi a edição de imagens, para você já editar direto na câmera. Você tira a foto e já edita. Essencialmente, a gente está rodando o Android ali, com o aplicativo Lightroom da Adobe, né? Então, ainda é um conceito, a gente não tem muitas informações sobre essa câmera. Mas já pensou isso que louco? Uma câmera que já tem um software de edição ali nela, para você já trabalhar ali nela e já faz upload do bagulho. Vem, já que vocês fazem isso com vídeo, hein, Nanete? Aí a gente já edita o vídeo na câmera, já grava e aperta upload na câmera. Já era. Viu um Jarvis na câmera também. Desembarcou no Brasil os novos serviços do YouTube, que é o YouTube Music Premium e YouTube Premium. Vamos separar as coisas aqui. Para você que assina algum serviço de streaming de música, para você que assina, por exemplo, o Spotify, o Deezer, o Google Play Música, agora você tem mais uma opção aí, que é o YouTube Music Premium. Você vai poder ouvir toda a biblioteca do YouTube de música, inclusive aquelas versões remix, versões ao vivo, tudo pagando uma taxa de R$16,90 por mês para o serviço Premium. Também existe o YouTube Music só. Só que acaba não valendo a pena que você não consegue fazer. Ele não entrega o que os outros de graça entregam, o que o Spotify, por exemplo, de graça entrega. Então, se você quer mesmo um serviço mais completo, teria que ser esse pago R$16,90 por mês. Também tem o plano familiar e também tem o YouTube Premium, que você também vai poder assistir vídeos. Aí, inclui também a parte de música, mas os vídeos vão vir sem propaganda e você também vai poder assistir offline. Então, você vai poder baixar para assistir depois. Quero um antigo YouTube Red, esse a partir de R$20,90 por mês, também com plano familiar. Vamos ver se cola. Eu acabei de ir e voltar para a Austrália. Ao todo, foram mais de 40 horas só de voo, sem contar as escalas. E o sistema de entretenimento dos aviões não vem evoluindo, né? Mas parece que a Alaska Airlines quer ser a primeira a dar uma melhorada nessa situação aí. Eles querem colocar headsets de realidade virtual no avião. Por enquanto, é um headset relativamente simples, que vai te proporcionar a exibição de um filme ou de uma série de conteúdos de vídeo, né? Mas, eventualmente, pode ter jogos também. Agora, já pensou se essa moda pega? Acho que os voos seriam bem mais legais, hein? Realidade virtual. Lembra daquela história que a Anatel ia bloquear os celulares piratas aqui no Brasil? Já tinha começado a fazer isso em maio. Nós noticiamos aqui em dois estados, em Goiás e no Distrito Federal. Agora ela vai ampliar esse bloqueio para mais 10 estados. São eles, vamos lá. Olha aí. É Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Então, se você é de um desses estados, talvez, dependendo do celular que você estiver usando aí, você vai receber um SMS. Olha, tem um aparelho aí, ele não é registrado. O e-mail dele não é registrado na GSMA. Então, só para explicar, não é porque o aparelho não é vendido no Brasil que ele é pirata, não. Você pode comprar uma marca chinesa, se ela for uma marca bacana, ok, ou qualquer marca no mundo, que tiver o registro do e-mail na GSMA, tá ok. Se não tiver, vai ser bloqueado. Então, por enquanto, é isso aí. Ah, mas acabou. Está acabando mais um Loopcast. No fim, a gente agradece a galera. Agradecemos. Agradecemos a todos vocês que assistem esse canal. Eu aproveito para pedir desculpas aí pela cobertura dos lançamentos do iPhone desse ano, porque a gente teve aquele problema lá. Algumas pessoas falaram, é, mas está difícil, vocês não conseguem mandar duas pessoas. A gente explicou, né? O nosso câmera teve visto negado, não conseguiu ir. Tive que fazer sozinho. É difícil mesmo. Quando eu fiz lá o Note 9, é difícil. Eu estava sozinho, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Mas ainda vai ter vídeo. Vai ter muito vídeo aqui ainda. Vai ter um, dois, três, três, talvez quatro vídeos. É, talvez sim. Sobre os... Pode ser que tenha seis. Talvez sete. Vocês entenderam, né? Mas tem mais agradecimentos. Tem, claro. Vamos agradecer a Hello Study, que tem tudo para o seu intercâmbio. Intercâmbio para a Austrália, onde eu estava, Inglaterra, Canadá e também Estados Unidos. O link está aí na descrição. Hello Study! E também... Dog Shop, para você que está afim de comprar os novos iPhones, iPhone XS e iPhone XS Max, já está disponível lá na Dog Shop. Eu abri aqui o site agora para ver, já está lá lançamento. Eles já estão despachando desde aqui agora, da última quarta-feira, dia 26, já estão despachando para o Brasil inteiro. E o preço está melhor do que aquelas loucuras do Mercado Livre que eu andei vendo. É preço campeão! Entra na dogshop.com.br e aqui vai a dica. Tem cupom. Tem cupom? Eu não vou falar quantos por cento tem desconto, porque às vezes é mais, às vezes é menos. Depende um pouco do dia. Você que assiste o Lupin Vireno tem desconto com um cupom genial. O cupom é HOMEMCODORNA. HOMEMCODORNA. É o que está escrito aqui na tela. HOMEMCODORNA é o cupom. Coloca lá, tá? HOMEMCODORNA. Mas por que HOMEMCODORNA? É meio óbvio, né? É Doug, né? Doug, Doug. Vocês lembram, Doug Funny, né? O super-herói, super-herói. O melhor super-herói. O super-herói do Doug era o HOMEMCODORNA. Então coloca lá HOMEMCODORNA que vai ter algum desconto. HOMEMCODORNA. Fechou? Eu acho que é só. Fechou igual o dedo do nariz? Fechou ou não? Então partiu. Hashtag. Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa pra falar aí, meu filho? Eu tenho. Ouçam o PODC, podcast de humor. Esse último que tá no ar lá tá com o Nelson Machado, a voz do Kiko, do Chaves. A voz do O. Nelson Machado tá lá, então. E ouçam o PODC, muito legal. O PODC tá aqui com o PODC. POD, tracinho C. É o tesouro. Muito bem. E não tem podcast mais que eu. Não tem, pô. Mas pode ser tá aí, pode ser tá aí. Um ano de aniversário, estamos comemorando um ano sem podcast. Bom, mas eu queria falar uma coisinha rápida. Nós estamos com um novo patrocinador aqui, um novo sponsor. Oh, cara. Estamos com um novo sponsor aqui, que é coisa bacana. É coisa linda de Deus? É coisa linda de Deus. O que é? É a iPlace. Olha aí. iPlace, a maior APR do Brasil. Apple Premium Reseller. Ela está agora apoiando aqui o Grupo Infinito. Teremos vídeos de produtos da iPlace também. Os produtos de marca própria da iPlace. De marca própria da iPlace. E também vamos falar de outras coisas que eles fazem. A gente tem várias coisas. Serviços deles também. Serviços, assistência técnica. É isso aí. Seguro. Legal. Vários produtos que são prestados. Produtos prestados. Serviços prestados pela iPlace. E também produtos de marca própria. É isso aí. Vocês perguntam o que o Sérgio tá fazendo. Tá com a sua resposta. É, é. É isso aí, Sérgio. Vai, é isso mesmo. É, vamos lá. Até a próxima. Tchau. A gente se vê. Like aqui, ó. Dá um like. Obrigado a todo mundo aí. Bolo e fácil. Isso vai passar onde? É filme isso? É, é um filme. Vai passar no 100% de nós. É porque agora virou... Agora virou uma bagunça esse negócio. Não, então. Vamos começar a ver. Eu acho que o Shazam vai ser o primeiro Homem de Ferro da Marvel. Não, o Shazam não foi acabado de comprar pela Apple. Inclusive, deu certo a compra. É, deu p*** que pariu. Deu certo a compra. O certificado... Não tá isso aqui, não tá. Mas a... Tá no teu? Não sei. Não, não. Fechou. Fechou a compra. O Conselho Europeu aprovou a venda. Então agora a Apple é dona do Shazam e vai tirar os anúncios. Pra você que tá assistindo esse bônus do Shazam aqui, vai tirar os anúncios do Shazam. Bônus do Shazam. Editor, põe isso no final pra informar as pessoas. Por favor, por favor.